Nós temos um quadro de chuva aqui de 21 anos, né? Desde o dia 1º de janeiro de 1998 até exatamente hoje. E hoje nós estamos no dia 29 de maio de 2018. Então, é interessante, nós que vivemos no Nordeste, nós sabemos o seguinte, o Brasil foi descoberto em 1500 e de lá pra cá a gente nunca teve um ano, vamos dizer assim, bom inverno. Um ano bom inverno é aquele onde os produtores tiram milho, feijão, arroz e algodão quando tinham. Então, com 3 meses, 90 dias ou 120 dias de chuva, então a gente tira essas culturas sem problema nenhum. O interessante, a gente olhando, desses 21 anos, nós temos apenas os anos de 2000, 2002, 2003, 2004, aí passa pra 2006, 2008, 2009, 2011. São esses anos que ultrapassaram a média. O resto desses anos, todos eles foram abaixo da média. Nossa média aqui em São Gonçalo é de 842 milímetros, tá certo? Esse ano, por exemplo, nós vamos chovendo até o presente momento 727,9 milímetros. Quer dizer, nós estamos ainda em maio, tem um restinho de chuva ainda, talvez a gente chegue aí a esses 842 milímetros, não sei. Isso aí, de qualquer maneira, depende lá do rumo lá de cima. Mas a gente vê o seguinte, nós temos duas coisas interessantes. No ano de 2008, choveu aqui 1.673 milímetros, tá certo? Agora, as chuvas se concentraram em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. A partir daí, então acabou sem chuva. Maio, junho só deu 35 milímetros, julho 20 milímetros, 2.4. Em agosto, encerrou, tá certo? Quer dizer, faltou pasta e tome seca no restante dos meses. Quer dizer, para nós que vivemos no Nordeste, no semiárido nordestino, nós temos que saber o seguinte, que no ano bom de inverno, é aquele que tem 4 meses de chuva e 8 de seca. Então, todo ano para a gente é seco. Então, nós temos que conviver com isso. Então, tem anos que é bom para quê? Para reabastecimento, acumulação de água nos açudes. E tem anos que não. É bem distribuído e é bom para a agricultura. E tem anos que não é bom, nem para um lado, nem para o outro. Aí é onde a gente entra pelo canto. Hoje, pelo menos, pela nossa distribuição até o presente momento, está sendo muito bom para a agricultura. E está sendo não muito bom, mas de qualquer maneira, houve uma acumulação de água para os açudes, para os reservatórios. São Gonçalo, por exemplo, hoje está com 49%. Então, já abaixou um pouquinho de 50%. Mas isso aí não quer dizer nada que nós temos água suficiente até o próximo ano. Sem problema nenhum. Agora, para a agricultura, por enquanto, está dando o suficiente. Quer dizer, tem uma perdazinha? Tem. Nós não podemos prever ainda quanto. Mas a gente acredita que não chega aos 50%. Está tranquilamente abaixo da média que é para o seguro safra. Por enquanto, a gente não sabe para frente, porque o milho, por exemplo, ainda está em fase de maturação. O feijão, não. O feijão, de qualquer maneira, nós já estamos colhendo. E a safra está, de qualquer maneira, muito boa, sem muitos problemas. A perda é muito pequena. Então, o levantamento que nós temos nesses 21 anos é mais ou menos esse. Viu, Pereira? A gente sabendo, por enquanto, desse ano, nós estamos ainda abaixo da média. A nossa média, como eu repeti, é 842 milímetros, arredondando, vamos dizer, 850. Nós estamos com precipitações, até hoje, de 727,9 milímetros. O senhor acredita que, mesmo se continuar a chover, porque a média de chuva é até junho, né? Nós estamos já quase chegando a junho. O senhor acredita que ainda haverá chuva suficiente para que nós possamos atingir essa média anual de chuva, pelo menos aqui na nossa região? Repare bem. A nossa média geral, nesses 21 anos, em maio, no mês de maio, é 79,8 milímetros. Esse ano, quer dizer, só choveu 17,3. Em maio. Em maio, agora nesse mês. Para o próximo mês, vai diminuindo cada vez mais, né? Para junho, nossa média é de 30 milímetros. Quer dizer, pelo que a gente está vendo aqui, nós já estamos no final de maio, não vamos chegar, se continuar essa média aqui, a gente não vai chegar à média anual, né? De 842. Porque junho é de 30. Quando você passa para julho, isso é 18. Aí, baixo. Agosto, abaixa para 3,9. A importância do agricultor, do cidadão consciente, para poder economizar principalmente água no período em que esteja nessa escassez. Porque períodos longos, né? Sem inverno, deverão acontecer. E esses relatos fazem com que a gente possa ter uma experiência e não venhamos a desperdiçar água em especial. Tranquilamente. Principalmente, a gente falando em agricultura, a gente tem uma reserva de água muito boa que se chama o lençol freático. Então, esse lençol freático é água dos poços. É água que infiltra com essa chuva. Nós tivemos essa chuva todinha. Então, esse lençol freático subiu um pouco. Quer dizer, o problema nosso, do agricultor, é não pegar e gastar essa água enquanto a gente tem essa água da chuva no reservatório. Deixar essa água dos poços para os meses lá para frente, de setembro, outubro, novembro, dezembro, onde tem nossos períodos críticos. Onde a evaporação é alta, temperatura alta, e então a água vai-se embora aí através da evaporação. Então, esse lençol freático não adianta a gente pegar e estar jogando água no mato. Irrigando sem necessidade, jogando muita água fora sem necessidade. Então, os poços devem ser preservados nesse momento que está chovendo, para que, futuramente, eles possam ser usados de forma racional. Tranquilamente. É a nossa cisterna natural. Existem muitos poços perfurados na zona rural aqui da nossa cidade, de Sousa, em especial não? Tem. E, principalmente, esse que a gente fala de lençol freático, são os poços amazonas. Esses outros, os poços tubulares, que é esse pequenininho, com pequeno diâmetro e com a profundidade até de 50 metros. Isso aí, enquanto o lençol ainda, enquanto tiver água no lençol freático, eles têm água. Então, abaixo do lençol freático, eles viram a cisterna. E, principalmente, salgado, porque pega na pedra. E pedra é feita de sais. Então, isso aí já é uma dificuldade para a gente. Então, nossos poços normais, para consumo humano e animal e irrigação, é, principalmente, poços amazonas. Diante da média que o senhor coloca aí das chuvas, poderá haver perca no tocante à agricultura aqui na nossa região? E, com isso, haverá necessidade do seguro safra aqui na nossa região? Isso aí é só quem dirá o futuro, porque, por enquanto, ainda não, né? Porque, para o seguro safra, a gente tem que ter uma perca de, no mínimo, 50%. E, por enquanto, essa perca não está ainda. Então, houve muita chuva aí, muita coisa, principalmente no feijão. O feijão está tranquilamente, nós já estamos colhendo na maioria dos municípios. Então, no feijão, talvez a gente não chegue, não. Talvez possa ser no milho, porque o milho que está sendo colhido hoje ainda é o milho papamonha, aquele milho verde. Nós temos que esperar mais um pouco ainda para saber, na parte de colheta, se vai haver algum prejuízo ou não. Obrigado e parabéns pelo trabalho que a EMATER sempre faz junto aos agricultores da nossa cidade. Obrigado a você, Pereira, e agradecemos também a participação. E nós trabalhamos exatamente para o nosso agricultor. É a peça-chave nossa, é o agricultor. A EMATER trabalha, a gente trabalha satisfeito com o agricultor. Porque, se não fosse ele, a gente não tinha comida na mesa. E aí E aí E aí E aí E aí